E aí, tropa dos Criatropa Bola, dona, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Já vai deixando o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pelas notificações que este vídeo está porrada. E hoje eu vou resolver o problema do montão aí, né? Tá ligado? Sem atraso, vamos lá, direto ao assunto. Latência é aquele espaço de tempo entre a execução e a resposta, tá ligado? É assim que eu vou explicar para vocês da maneira mais direta e mais correta. E muita gente trabalha aí com esse aplicativo de áudio, posso chamar assim, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Esse device de áudio, tá ligado? Esse dispositivo de áudio chamado Reaper. E muita gente reclama aí dessa latência que dá quando você vai gravar, que você não consegue ouvir a sua voz em tempo real. Você sempre ouve repetido e acaba ficando aquela coisa... Tá ligado? E também, quando você grava uma guia, quando você já está gravando a segunda, já está fora do tempo da primeira. Então vamos resolver isso aí hoje, tá ligado? E espero que você goste aí. Sem mais nem menos, bora para o computador que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Valeu? Bora lá! Bom, tropa, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar aí o aplicativo de áudio também aí, o ASIO4ALL, tá ligado? Vou deixar aí na descrição o link para vocês estarem baixando. É bem intuitivo, tá ligado? É só clicar aí na pasta que vai baixar no seu celular, botar para instalar aí, para executar, tá ligado? Como administrador, e depois é molezinha. É só praticamente next, 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 se ligou, e vambora para o RIPER. Bom, tropa, já aqui no RIPER existem atalhos e caminhos fáceis para você achar. Você pode apertar CTRL-P, apertando CTRL-P vai abrir essa janela. Ou você pode vir aqui, calma aí, deixa eu ver. Vem aqui em preferência, cadê preferência? Vem aqui em preferência, entendeu? Áudio device, cadê preferência? Ou pode clicar aqui do lado também. É melhor clicar aqui do lado, vou clicar aqui do lado que já abre mais rápido. Vou clicar, periri, pão duro, pá, pão, pronto. É, tropa, tem gente que mexe por aqui, tá ligado? Mexe aqui e vai lá embaixo e diminui a latência. Mas mexendo por aqui e diminuindo a latência, você acaba estragando o seu áudio. Então eu vou ter que passar para vocês um outro caminho, que eu acho que é o melhor caminho mesmo de se fazer, entendeu? Já com o ASIO instalado, tá ligado? Com o ASIO instalado, você vem aqui em cima. Clique em ASIO, tropa, porque esse vídeo aqui é mais para quem não tem placa de áudio, entendeu? Aí você já seleciona aqui o ASIO que você baixou, entendeu? E vamos fazer a configuração dele do jeito certo aí para estar acabando com o atraso no seu device. Bom, geralmente o ASIO já vem configuradinho na moral, com o seu dispositivo de áudio aqui já selecionado. Então, agora é só você vir aqui embaixo e nós vamos mexer nessa barrinha de espaço aqui. Pelo menos parece, né? Mas é o buffer. Nós vamos botar esse buffer para 96. Isso, vamos ajustar a taxa de buffer para 96. E agora é só fechar e dar um ok e testar o seu reaper aí já sem aquele atraso. Aqui já botei uma guia aqui e já posso fazer o teste que já está sem aquele atraso aqui, né? Que incomoda muita gente. Tá ligado, tropa? Então vamos voltar para a câmera aí e continuar o vídeo. E aí, gostou da explicação? Resolveu aí? Então, não esquece não. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí para o teu amigo produtor, teu amigo que trabalha com áudio, tá ligado? Para como? Para estar ajudando sempre mais e mais e mais e mais pessoas da melhor forma possível. Valeu? Fé! Eu peço a Deus, saúde e igualdade, eu peço paz. Eu peço a Deus, tem coisas que só o meu Deus me traz. Eu peço a Deus, pra todos os amigos liberdade. Eu peço a Deus, que proteja a nossa comunidade.